Vamos adicionar 19 e 3, 18 aves a 18 e 2 terços. Gosto de separar as partes inteiras das partes fracionárias. Então, 19 e 3, 18 aves é o mesmo do que 19 mais 3 sobre 18. E a isto vamos adicionar 18 e 2 terços, que é o mesmo do que 18 mais 2 terços. Agora podemos adicionar todas as partes inteiras. Podemos adicionar 19 e 18. Em seguida, podemos adicionar as partes fracionárias. Adicionaremos 3 sobre 18 e os 2 terços. 19 mais 18 é bastante simples. 19 mais 19 seria 38, portanto, será menos 1 do que isso, será 37. Esta parte dá 37. Em seguida, 3 18 aves mais 2 terços. Para adicioná-los, preciso encontrar o denominador comum. O mínimo múltiplo comum de 18 e 3 é 18. Então, vamos converter 2 terços em algo sobre 18. Então, 2 terços, se quiser escrever algo sobre 18, multiplico o denominador por 6, e agora tenho de multiplicar o numerador também por 6. Então, é o mesmo que 12 sobre 18. Podemos reescrever 2 terços como 12 sobre 18. Agora vamos adicionar os dois. Será 37 mais algo sobre 18. 3 mais 12 são 15, mais 15 sobre 18. E, para exprimir isto como um numeral misto, obtenho 37 e 15 dezoito aves. Este é o valor correto, mas podemos simplificá-lo ainda mais. Podemos simplificar 15 dezoito aves. Tanto o numerador como o denominador são divisíveis por 3. Vamos, então, dividir ambos por 3. Não vamos alterar o valor, pois vamos fazer o mesmo ao numerador que vamos fazer ao denominador. Isto dá-nos, ainda temos os nossos 37, mas o numerador agora é 5 e o denominador é agora 6. Portanto, obtemos 37 e 5 sextos. E terminamos.